Música Boa noite a todos! O mar do alemão está completando 40 anos, são 4 décadas de muito mais além do que chuva. Música 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 Oh, 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 bora, 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 bora Música Bora, bora, tirou da boca, tá fora, tirou da boca, tá fora Tirou, tirou, babou aqui, ó, babou, tá fora, pode tirar, Jorge? Música Música